O Paulo Goulart, ator, faleceu. Anissete Bruno, esposa dele, ao meio das entrevistas que concedeu na passagem do marido, disse que nunca se apresentara diante dele descuidada, sempre se cuidou, nunca se deixou levar pela rotina e se mostrar uma mulher desleixada. E disse que o marido também, por seu lado, sempre foi um marido cortês. Então, de um lado uma mulher preocupada, de outro lado um marido cortês. É um casamento que dá certo, tem que dar certo e dá certo. Ambos se respeitando, se gostando, se amando. Isto vale para o trabalho. No trabalho, nós também temos que ter um casamento para dar certo. Mas a grande maioria das pessoas não trabalha pelo amor, trabalha pelo salário. O salário saindo é a conta, a empresa que se dane. Não vai dar certo. Eu estava lendo sobre um estudo da Career Builder, uma consultoria americana sobre empregos, dizendo que a aparência determina em muito o sucesso ou não de um funcionário, porque pela aparência se pode avaliá-lo, responsável ou não. Muitas questões que transitam no cotidiano de modo não percebido, pela grande maioria, mas para quem verdadeiramente tem feeling e sensibilidade, são coisas decisivas. Nem vou falar da pontualidade, do engajamento, da lealdade, da ética, porque estas são questões de ordem moral. Mas na apresentação pessoal, porque todos nós somos um produto, os teus cabelos, os teus sapatos, os teus piercings, as tuas tatuagens, o escritório onde tu trabalhas, ou a baia, a ordem ou a desordem, questões que me passam uma mensagem de um funcionário atento, respeitoso, envolvido e comprometido. A este, eu promovo. Aos demais, eu aponto a porta na rua. E no caso dos casamentos? Vamos logo para o divórcio, amor, não dá mais.